Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste, eu sou o Pedro Mendes, o meu convidado de hoje é Filipe Moreira, que é o Diretor Artístico e de Produção da Reptil, sobre a qual nós vamos falar nestes próximos minutos. Filipe, olá e muito obrigado por estares aqui a conversar comigo. Bem-vindo. Olá, obrigado. É um gosto ter-te aqui. Gostava então de começar, mas já vamos falar de um espetáculo que vocês vão estrear muito em breve, mas antes de mais gostava de saber um pouco mais sobre a Reptil, para saber como é que surge e qual foi a sua missão ao ser fundada, pode ser? Sim, portanto, a Reptil, a estrutura, nasceu em 2014, diretamente a seguir eu regressar de estrangeira, onde estive a estudar e a trabalhar, portanto, desde 2014 eu regressei e decidi fundar a estrutura. inicialmente servia um bocado de uma estrutura invisível, de apoio mais, como uma representante fiscal, quase um trabalho de autoria, criador. entretanto, com os anos passaram e fui-me envolvendo em vários projetos de criação e outros projetos, até mais ou menos ali ao Covid recentemente, portanto, o motivo de onde estivemos todos, de nos privarmos de certas coisas e estarmos fechados em casa, portanto, nesse momento foi um momento onde, de facto, refleti muito o que queria fazer e, de facto, queria já há bastante tempo fazer um upgrade à associação e à estrutura e nesse período, então, foi que redescinei um bocado o projeto e a estrutura voltou, apareceu finalmente com este nome, de artes alternativas, como uma produtora, portanto, e o objetivo também, o interesse também seria descentrar um bocado o projeto, dos meus projetos de criador, de autoria e também dar a oportunidade aos artistas, outras colocações, de, portanto, alargar um pouco o projeto e criar também a oportunidade e difundir um bocado outros projetos também. E, pronto, e hoje em dia temos, de facto, artistas associados a nós, temos nós projetos de autoria, temos um festival, o EcoFest, que teve recentemente a apresentar e, pronto, que funda a Arte e Ecologia, já fizemos festas de encerramento de outros festivais, portanto, temos tido, de facto, essa diversidade. Porque a Raptil faz este ano 10 anos de atividade, não é? Apesar de, com essas mudanças todas que foi sofrendo, o balanço é positivo da vossa atividade? Muito positivo e estamos bastante contentes, digo, falo em plural, de facto, a equipa tem de se vindo a largar, não é? Desde esta decisão, desde este upgrade, assim, a equipa nuclear sou eu e a Luísa Deixé, quem faz coordenação de produção e estamos bastante contentes, de facto, temos tido bastante, bastante explorações, bastante procura, bastantes feedbacks positivos pelo parte do público, temos, inclusive, espetáculos que têm um público já recorrente e que nos segue, projetos nacionais e internacionais, portanto, estamos bastante satisfatos. Ótimo. Um desses projetos é, como tu disseste, o EcoFest, que aconteceu, a sua segunda edição, aconteceu há dias, penso eu. Pode-vos falar um pouco deste evento e, já agora, de como correu esta segunda edição? Sim, correu no sábado, foi o dia todo, no princípio, uma programação infantil mais da parte da manhã, tem uma programação de público geral da parte da tarde. A primeira edição funcionou mais de forma independente, quem está, de facto, a coordenar o festival é a Luísa, que trabalha comigo. Eu faço a curadoria, portanto, a parte da seleção dos projetos de lisares alternativas, mas... E o festival conta com uma série de atividades, desde workshop, desde leituras, show cooking, espetáculos, performance, concertos. Um dia impossível. A primeira edição foi no Jardim de um dos 18h dos Jóis, cá no Porto. Este ano foi no espaço Agra, no Rádio Clube Agra Morte. Muito bem. Entretanto, vamos falar... Entretanto? Não, agora. Vamos falar do espetáculo que estão a preparar, que se chama O que se esconde no silêncio, é uma pergunta, e que estreia a 26 de Outubro, no Teatro Constantino Neri, em Matosinhos. Eu sei que antes há umas apresentações para os mais novos, não é? Mas o que é que está na origem deste espetáculo, antes de mais? Então, este espetáculo... Este espetáculo... O tema do silêncio é um tema que eu vim a trabalhar há bastantes anos, foi incluído na minha tese. Portanto, o tema do silêncio é um tema que sempre me interessou desenvolver. Esta questão mais relacionada pela questão do movimento, pela questão da voz, portanto, esta exploração dentro deste universo. E, uma vez mais, desafiei-me a trabalhar este tema numa ópera, portanto, criar uma ópera contemporânea, que pudesse cruzar diferentes disciplinas e, de facto, tenho a possibilidade de ser uma vez mais o ponto de partida para a criação. Como raiz deste projeto, eu convidei uma atriz surda, a Jona Silveira, que queria, de facto, me ajudasse a criar aqui um modo para o desenvolvimento desta criação e pedi que ela me partilhasse um pouco a sua experiência, como surda, e ela sublinhou, sobretudo, três sensações que ela sente, não é? Para ela, que é a perceção, a questão da vibração e das voltas abstratas. E, com esta informação, eu comecei a desenhar o projeto e querer, de facto, desenvolver estas três temáticas quase como três apos, quase como três pontos de partida para as improvisações, para o desenvolvimento da criação e mesmo para servir de inspiração ao compositor musical, o João Ricardo, de Lisboa, quem eu convidei para fazer a composição deste projeto. Portanto, também para ele que se servisse como ponto de partida para o desenvolvimento da música e, para mim, enquanto diretor e coreógrafo, para poder desafiar os intérpretes também. Claro. E em que sentido é que chamas a esta criação um espetáculo experiencial? Tem a ver com os sentidos que vão estar ativos, imagino, durante o... Sim. Portanto, é um projeto, é uma pré-contemporânea, porque está ao contrário da ópera tradicional que segue algumas fórmulas estabelecidas, meio do critério clássico. Aqui desafiamos-nos, em ópera contemporânea em geral, desafiamos, de facto, a encontrar novas formas de expressão e outros estilos também de dispositivos, no meio da tecnologia, por exemplo. E nesse sentido é mais experimental. O espetáculo conta com um elenco bocato e técnicos, muito diferentes, a Joana Silveira, quem referia já, a nossa atriz chuga, o Corey, que é o nosso artista de circo de Texas, temos a Suévia, que é a galega, e a Carolina, e a Mariana, que é a nossa cantora lírica. Portanto, entre eles, eles são muito diferentes também, com culturas diferentes, com experiências e por cursos diferentes. E, de facto, também, o interesse também foi esse, em juntar, como é um projeto que fala sobre a comunicação humana, e de as suas articuladas, o interesse foi juntar também um elenco que fosse muito diferente de si, para que o próprio processo fosse um desafio. É experimental também no sentido de não... Ou seja, interessa-nos encontrar uma linguagem comum no universo do espetáculo e mesmo para o público. Ou seja, tirar um pouco... quisemos tirar mesmo o intérprete de língua gestual como um tradutor, faz o espetáculo, um texto, uma narrativa, fizemos isto por isso e, de facto, encontrar aqui uma linguagem, conseguisse chegar à comunidade surda e à comunidade ouvinte da mesma forma. O público tivesse a mesma sensação, a percepção do espetáculo, obviamente com experiências diferentes, mas conseguisse visualizar e sentir o espetáculo da mesma maneira, conseguisse entendê-lo da mesma maneira. Experimental também, no sentido de, de facto, a questão sensorial estar bastante presente. Não há um espetáculo interativo, nem convencional, porém, é apresentado no auditório, mas a distribuição do som, as instalações sonoras que fazem parte do espetáculo são, de facto, também grande atração e grande conquista que temos tido no desenvolvimento deste processo. Posso adiantar, por exemplo, que os chutes terão acesso, por exemplo, a um balão, onde vão conseguir também sentir mais as vibrações e o som do espetáculo. A própria som e a munição do espetáculo estará distribuída no auditório, debaixo da plateia, de forma a que as pessoas também possam sentir a vibração que vai estar a ser praticada em palco e através da sonoplastia de uma forma muito mais viva e muito mais criada que ele está. Claro. Ou seja, a inclusão foi uma preocupação constante, imagino, neste espetáculo em particular. Falam-nos um pouco de como está a ser o processo criativo. Eu tenho sempre curiosidade em saber como é que se processa esta construção de um espetáculo em cima de uma ópera que apela a tantos sentidos e com tantas disciplinas artísticas nela incluídas. Como é que está a correr o processo? É muito intenso. Eu acho que cada processo tem o seu tempo e tem as suas diferenças, não é? Neste caso, portanto, foi, como já disse, desafiai o compositor a criar. Portanto, começamos a partir daqueles pontos de partida e foi sendo feito esse trabalho inicialmente, da parte musical, eu fui enviando alguns exemplos, fui começando a compor e quando começamos a ter, de facto, algum material, partimos então para a segunda fase do projeto, que foi a parte de improviso, já a parte de irmos parar a exerência de artistas e coisas internas, começar a desenvolver material já tendo esses estímulos musicais. portanto, já alguma atmosfera, já algum universo em torno do que seria este silêncio, não é? O processo está a ser muito interessante, porque elas também são muito diferentes, trazem muito material diferente. A questão da comunicação é, de facto, algo real que acontece no dia-a-dia, portanto, inclusive dentro das quatro peiras de onde estamos a trabalhar, dentro de nós, e, de facto, estamos a encontrar bastantes significados dentro deste silêncio e acho que é, de facto, também uma questão urgente, sempre foi e continua a ser, não é? Há muita dificuldade nos comunicarmos e muitos ruídos e muita falta de tempo, muitas inseguranças, coisas. Então, encontrarmos isso tudo, partilharmos essas experiências todas no universo de cada um e conseguirmos encontrar algo em comum entre todos e conseguirmos encontrar, de facto, destes significados, destes códigos que estão escondidos no silêncio, que, se calhar, nos podem dar algumas respostas e alguns caminhos, algumas soluções para estas dificuldades de comunicação, têm sido, de facto, o desafio maior desta criação e das nossas relações interpessoais. Claro, falaste em questões. Pergunto-me se vai conseguir dar resposta à questão que dá título ao espetáculo, perceber o que é que se esconde no silêncio. Eu espero que sim, eu acredito que sim. Estamos bastante confiantes e bastante contentes com o que temos descoberto neste projeto e, creio que sim, acredito que sim, sem dúvida. Olhando para a frente, o que é que é que perspetivas para os próximos anos da Reptile? Ora, então, nós temos já algumas, bastantes projetos programados para este ano, para o próximo, portanto, em Portugal, como internacionalmente. Contamos também com a terceira edição do festival, da Reptile Fest, contamos com a difusão destes projetos desta obra, primeiramente, e contamos de outros projetos dos outros artistas que já fazem parte desta associação. Portanto, espero, de facto, que os projetos continuem a ter o seu alcance, continuem a ter a sua visibilidade, que continue a haver esta abertura e esta oportunidade por parte dos municípios, por parte das diferentes entidades em conhecerem o nosso trabalho, os acompanharem, tentarem criar também estas oportunidades destes projetos, de facto, mais intuitivos também terem o seu espaço. projetos de rua, também temos investido bastante, porque, de facto, acreditamos que este trabalho com a comunidade e uma relação mais direta e no cotidiano, as pessoas, de facto, também têm algum impacto. E, pronto, queremos, de facto, termos uma série de projetos que vão aos diferentes, têm qualidades diferentes, têm características diferentes, e isso nos interessa também. Os diferentes espaços, entidades, oportunidades, festivais, ou seja, que trabalham nas diferentes direções, de facto, consigam reconhecer isso e consigam encontrar oportunidades para nós, para outras entidades, outros artistas, de facto, esta diversidade de projetos e de ideias e de dispositivos escénicos, seja de rua, seja de palco, seja de circo, seja do que for, têm o seu espaço e esse é o nosso objetivo. E, claro, e se assim for, vai ser muito bom, de certeza. Filipe, queria-te perguntar como é que tu olhas para o panorama cultural, nomeadamente do Porto? Para uma pessoa que está no terreno, não é? Sim, portanto, eu sinto que sempre senti que há uma diversidade de artistas com talento imenso e com projetos muito diferentes e recursos muito diferentes e sinto também que os artistas de Porto estão sempre no ativo, estão sempre falando do Porto, obviamente não só no Porto, mas onde eu estou inserido. De facto, nós temos um sentido de colaboração forte, eu acredito nisso. Não só a nível de investigação e mesmo de colaboração artística, mas também, quanto mais que não seja no sentido prático, de às vezes precisarmos de um espaço para fazer determinada ensaia, para fazer determinado workshop, porque há muita esta comunhão, há muita esta comunicação, talvez devido também à escala da cidade em si, mas acredito não só por isso, acredito também pelo espírito de trabalho e de colaboração que sempre existiu no Porto. Por exemplo, a fábrica da Rua da Alegria era um espaço que já não existe, onde de facto estavam muitas companhias, trabalhavam lá muitas companhias e era um espaço muito dinâmico, onde muita gente passava lá, o NEC, sempre houve projetos de companhia-estável, ou seja, sempre houve bastantes projetos de portas abertas. E sinto, porém, que, posso estar enganado, mas sinto que a relação contra Lisboa ainda não está conquistada. Acho que ainda há aqui uma barreira grande de circulação de projetos de Lisboa para cá e vice-versa. Eu relembro que o espetáculo O que se esconde no silêncio estreia a 26 de outubro no Teatro Constantino Neri em Matosinhos. Conversei com o Filipe Moreira, Diretor Artístico e Produção da Reptil. Muito obrigado por ter estado aqui comigo a conversar, foi um gosto falar contigo, Filipe. Obrigado. Exatamente, obrigado. Olá, eu sou o Pedro Mendes, Diretor-Geral e Criativo do CoffeePaste. Sabias que podes apoiar o nosso trabalho e ainda ganhar benefícios exclusivos? No Patreon temos três modalidades de apoio e cada uma delas vem com recompensas especiais. Podes contribuir com perguntas para as nossas entrevistas, receber uma newsletter exclusiva e até garantir descontos nas nossas formações. O teu apoio é essencial para continuarmos a criar conteúdo de qualidade e a fortalecer esta comunidade. Podes saber mais em patreon.com.br Junte-te a nós e faz parte desta aventura.